Fala pessoal, tudo bem? O Daí da Galafácea, hoje uma novidade aí para os senhores, que muita gente estava esperando chegar na Galafácea Cacepesca, muito esperada por todos, tá? Carabina 9mm Fire Eagle, uma excelente arma, a gente teve a oportunidade de ter contato com ela ali na Shot Fair, alguns meses atrás, onde foi feito a compra das mesmas, tá? Então vou mostrar primeiro a 5,5 polegadas de cano, depois a 8 polegadas, tem na versão de 14,5 polegadas, ainda não chegou para a gente, dentro de mais alguns dias, estará disponível também na Galafácea Cacepesca, tá? Essa daqui na versão de 5,5 polegadas, pessoal, ela já vem nessa configuração, tá? Esse sistema de coronha, os ajustes de posição, seis ajustes de posições, eu achei um capricho deles aqui, ó, vocês que puderem ver a marcação de número a número aqui, ou seja, o operador dessas armas, para a minha posição, você fica bacana no 4 aqui, eu sempre deixo aqui, fica fácil, eu não preciso, às vezes, estar medindo, por questão de dedo aqui, qual o tamanho que fica bom para a minha curvatura, para a minha empunhadura. Isso aqui é um capricho muito bacana, muito bem pensado, tá? Sistemas de mira, flip-up, então, aqui, rebatível, né? Ou escamoteável, da forma que eu preferi, em aço inox, apesar dela ser, desse tom meio cinza aqui, elas são em aço inox, isso é uma vantagem, sistema de gatilho também, em aço inox, sistema interno, mecanismo de gatilho também, todo em aço inox, muito bacana. Outro capricho deles, elas já vêm com esse limitador de empunhadura, ou seja, para quem faz essa empunhadura aqui, limitar a passada de mão aqui, para não ter perigo de dar um acidente aqui, passar a mão para a frente do cano, né? Por conta de ser um cano muito compacto, uma arma muito compacta, um cano muito curto. Bacana também, se vocês puderem observar, na ponta do cano, eles fizeram aí, vamos dizer assim, um falso supressor, né? Que, ou um falso quebra-chama aí, que não deixa aquela ponta do cano fina, ficou bem envolvida, tá? Tudo isso aqui em ferro, então, em alumínio, então ficou bem bacana, o handguard em alumínio aqui também. Plataforma AR, no calibre 9mm, tá? Vantagens da plataforma AR, né? Para quem já opera aí, os mesmos sistemas de tecla para trave de estrada, é opcional aí, para a gente fazer tudo isso com uma empunhadura, eu não preciso estar desfazendo uma empunhadura, é ambidestra, tá pessoal? Então, para frente, travada, para cima, destravada, igual aí do 5-5-6. Sistema de liberação do carregador, botão bem estendido aqui, bem fácil de se operar, porém só para destas, tá? Já no caso da liberação do ferro, quando essa arma se para com a janela aberta, sem munição na câmera, é apenas do lado de cá. Então, eu apertando aqui, eu faço o fechamento dela, se tivesse com munição na câmera, né? Aqui não está, essas armas estão frias, mas ela já estaria alimentada e pronta para em condições dele, né? O sistema da janela que fecha aqui, da câmera, é na Fire Eagle, diferente das plataformas 5-5-6, que no 5-5-6 em alumínio, né? Aqui é em polímero, apesar de ser um polímero de alta qualidade, tá? Mas é em polímero, as miras, como eu tinha falado, são em acinotes, escamoteáveis, né? E ela tem uma fácil remoção, tá? Para esse sistema aqui de pressão. Então, é tanto fácil para você repor ela, quanto para você retirar ela. Aqui, ó. Uma mão aí complicada, mas faz rapidamente. Sistema para engajamento de alvos rápidos, mais aberto, e sistema mais fechado para disparos mais longos a distância e mais precisos, tá? Cano forjado a frio, que eu estava falando das diferenças dela para uma arma de outras fabricantes nacionais, né? Fire Eagle é fabricado no Brasil, mas a qualidade de um cano forjado a frio, apesar do 9mm não ser um cano de alta energia, mas vai te proporcionar uma vida útil do armamento ainda maior. Então, acompanha três carregadores para 33 disparos, vantagens, carregadores das glocks. Então, isso aqui eu estou com um carregador de glock aqui, G19, tá? Ela serve a partir dos carregadores de glock G26, se não me engano, são 11 de capacidade. Bacana! Então, modulável aí com os carregadores de glock. Ela acompanha três carregadores para 33 de capacidade. Toda a parte de operacional dela aqui da plataforma R. O opcional também legal é que aí, mesmo para canhoto, tá? Então, ela se torna ambidestra ali, ó. Se a gente só apertar aqui e puxar, eu consigo fazer todas as movimentações com a mão esquerda. Independente aí ser destra ou canhoto, vai conseguir operar essa carabina com muita facilidade. Sistema para acoplar a bandoleira, ela vem aqui para uma ponta. Ou sistema para estar passando aqui na parte da coronha. Aqui dá para colocar o sistema de miloque aqui, né? Lanternas ou qualquer outro apetrecho. Sistema de zarelho também, na parte frontal dela. Sistema de trilho na parte superior. Essa 8,5 polegadas, como para fazer um comparativo das duas, tamanho. Essa é uma 5,5 polegadas de cano. Essa é uma 8,5 polegadas de cano, tá? Essa aí, em particular, é minha. É uma arma própria. Peguei para o meu uso. Então, ela já está com algumas modificações a mais, tá? O que eu mudei nela para vocês poderem reparar? É uma coronha da FabDefense. Já foi substituída nela. Essa coronha a gente também tem disponível para vocês aqui na Galafássica As Pesca. Coloquei um aparelho óptico aqui, ou seja, um Red Dot. E aqui, a única diferença é que ela está com os carregadores originais da Glock. Carregador para 31 de capacidade, tá? Então, foi as únicas modificações que eu fiz nela por enquanto. Ainda vou colocar lanterna, vou colocar bandoleira. Mas, por enquanto, as únicas modificações. Se vocês puderem observar, a diferença de coronha, tá? Então, a coronha da Fado é uma coronha mais slim, mais compacta. Eu optei por esse modelo de coronha. A original dela é um pouco mais larga. Essas são as vantagens de uma plataforma R. Isso aqui é muito customizável, muito versátil. A gente pode mudar o grip, caso não agrade. Para mim, me agradou bastante. Ela não tem aquela frentinha ali, igual o que vem do T4. Que, às vezes, atrapalha de acordo com o tamanho da mão. Ele é um grip todo reto. Apesar de pouca aderência, tá? Não é um grip que tem muito zingrinado aqui. Mas, é um grip muito bacana, muito confortável de estar operando. E aí, eu optei pela 8,5 por questão da minha empunhadora, da minha envergadura. Mas, temos disponível ela na Galafácea. Na versão 5,6, 8,6 e chegando, em breve, a 16 polegadas de cano. Beleza, pessoal? Corra pra cá, chega a conferir. Arma sensacional disponível para vocês na Galafácea As Pesas.